Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui, estou chegando às margens do Rio São Francisco, olha que lindeza maravilhosa. Estou chegando agora, agora aproximadamente 6h25, para atualizar vocês como é que está. Olha meus amores, como é que está lindo o sol. Aqui perto da culpada já cobriu bastante, tem peixes ali mexendo. Olha meus amores, já aumentou bastante. Não estava nessa parte do dia que nós viemos aqui, né? Aliás, ontem não estava assim, já aumentou bastante. O que foi? Aumentou muito. Olha que lindeza. Não, aumentou bastante. Não estava dando aqui, olha. Olha o tanto de lixo, meu Deus. Não estava dando aqui, olha. Onde é que nós viemos aqui? Bastante pessoas ali na água. O drone gravando também. As pessoas aqui, várias pessoas curtindo. Olha aqui, meus amores, gravando aqui para vocês. Estamos aqui na água de novo. Muitas pessoas mesmo ali em cima do paredão. Gente, aqui está bem fundo, viu? Emily soltou, Emily soltou pela mão de casa. Gente, eu vim galo nasce, não ia soltar. Olha como é que ela faz. Já consertei pessoal. Vou devagar, Emily. Está aí eu, minha filha, minha irmã. Minha irmã e minha filha. Passamos uma vergonha alheia aqui. Mas é assim mesmo. Ai, meu Deus do céu. Olha que lindeza. Pessoal está... Emily, não bela muito não, filha. Está bem alto. Olha que lindezas. Estela hoje está fazendo 13 anos. Eu sou irmã dela e mãe de leite dela também. Olha, meus amores, está se pondo, né? Estamos descalços agora. O pessoal tomando banho. Todo mundo maravilhosos. Olha, ali está ficando rosa, ó. Que maravilha, né, pessoal? Então, meus amores, encheu bastante. Está bem cheio mesmo. Vamos voltar lá para cima. Está bem nublado. Hoje choveu bastante. Olha que lindeza, meu povo. Minha... Olha que lindeza. Olha que lindeza. Está bem cheio, pessoal. Subiu muito, muito mesmo. Não sei falar mais a medição, porque... Já passou de 10 metros, né? Aí não tem como eu saber a medição. Mas subiu bastante. Eu vou ali olhar só a altura aqui. Aqui, meus amores. Olha esse tempo. Nossa! Olha que tempo lindo. Maravilhoso. O dano de... Estamos subindo lá para cima. Tem muitas pessoas no paredão. Lá em cima. Aí vamos subir. Mas está bem cheio mesmo. Aumentou muito. Olha que maravilha, pessoal. Essa parte aqui, ó. Também está quase passando para cima. Falta pouquinho. Falta pouquinho, pouquinho mesmo. Por isso que eu vim atualizar agora. Porque o pôr do sol eu sabia que ia ser maravilhoso. Porque choveu muito. De manhã, né? Eu já sabia que ia ser maravilhoso o pôr do sol. Então é isso, meus amores. Um abraço, um beijo. Muito obrigada a cada um de vocês que está se inscrevendo, curtindo. Agradeço também pelos comentários. Que os seus comentários me fazem crescer cada dia mais. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês.